Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael da Yoshida Click. Bom, hoje vamos responder mais uma pergunta aí aos comentários que fizeram. Como fazer um farol em KPI ou em tabela mesmo, tudo bem? Bom, vamos arrastar aqui os gráficos. Vou fazer aqui rapidamente. Aqui a gente tem o KPI. Eu vou estar usando também o dos padrões do Klik, o Multi KPI. Fica em Visualization Bundle, aqui o Multi KPI. E vamos estar utilizando a tabela também. Aqui trazer a tabela. A gente vai criar um farol nesses três gráficos, tá bom? Vamos começar com o KPI. O que a gente precisa para fazer o farol do KPI? Lógico, precisa do cálculo da medida e da estrutura do farol. Eu vou colocar um como vermelho, dois como amarelo e três como verde. Então, eu vou pegar os valores dessa variável aqui, VMI. Então, eu vou deixar até aqui como um. Vou pegar os valores dessa variável. Vou inserir aqui na medida um farol que eu quero inserir uma bolinha mesmo, né? Então, eu posso pegar aqui um símbolo de teclado qualquer. Eu vou aqui no site de símbolos de teclado. Não sei se vocês lembram, eu cheguei a compartilhar uma vez. Tudo isso aqui pode ser feito com teclado, tá? Eu vou copiar esse símbolo aqui. O símbolo copiado. É só clicar. Vou vir aqui para o Klik novamente. Vou dar um colar. Aí, legal. É essa bolinha mesmo. Então, eu vou estar usando aqui a função dual para exibir o texto da expressão, que é a bolinha normal. Simplesmente quero exibir a bolinha. E o número da expressão vai ser a minha variável VMI, né? Isso aqui vai ser a minha variável. No lugar dessa variável, vocês devem colocar a sua expressão, tá? Seja soma, contagem, tudo bem? Vou dar um aplicar. Legal. A gente tem aqui o número 1, que é o VMI, tá? Eu vou querer exibir expressão de medida, que é a minha bolinha. Tá bom? Vou estar dando um espaço aqui. Depois eu tiro o título. E vou estar construindo o farol. Aqui na aparência, em cor, eu venho em cores condicionais e desativo as cores da biblioteca. Agora eu vou adicionar dois limites, tá? Adicionar dois. Primeiro limite vai ser vermelho. E quando atingir até 1, tá bom? Segundo limite. Opa, primeiro vermelho. Segundo limite. Quando atingir o número 2, ele vai ficar amarelo. Ou seja, de 1,00 maior que 1, ele vai ficar amarelo até 2. E passando de 2, ele vai ficar verde. Na verdade, a partir de 3, né? Que eu tinha comentado que ele fica verde. Então, se ele for 1 até 1, ele fica vermelho. Se ele for maior que 1 até menor que 3, ele fica amarelo. Acima de 3, ele vai ficar verde. Tá bom? Então, o limite do 1 aqui já está amarelo, né? Então, eu vou colocar aqui 1,1. Ok. Então, vamos lá. A gente tem aqui o número 1, número 2, número 3. Tá certo? Fez um farol de KPI aí. 1, 2, 3. Tá bom? Vamos utilizar também o MultiKPI para fazer esse farol, caso você queira também. Bom, aqui no segundo gráfico é... Acho que em vez do MultiKPI, a gente pode usar o Simple, porque vai dar um efeito mais legal até. Você consegue colocar a fórmula direto na label, né? Então, eu vou colocar aqui o SimpleKPI. Vou trocar, converter em SimpleKPI. Bom, vou clicar aqui nas medidas, né? E vou estar inserindo as medidas igual a esse. Dá para a gente até copiar a fórmula da bolinha. Então, vou estar inserindo aqui as medidas. Adicionar medida. Função. A medida vai ser a DualSim. Vai ser a bolinha. No final das contas, a gente só vai usar o rótulo. Então, a medida, acho que até nem importa muito. Só vamos usar a bolinha mesmo. Vou colocar aqui a bolinha. E a medida é 1. Tá? 1. Aqui a gente vai ocultar o valor. HideValue. Depois a gente pode aumentar também o tamanho da label. Se eu não me engano, ali embaixo. É, lá em aparência. Bom, vamos estar adicionando mais uma medida aqui. Vou estar colocando o número 1. Vou estar colocando como rótulo. E vou estar ocultando a medida. Vou estar inserindo mais um. Adicionar medida. Número 1. A gente coloca aqui a bolinha como rótulo. E oculta a medida. Cadê? HideLabel. HideValue. Ok. Se eu não me engano, aqui em aparência, a gente consegue pegar o label e dar um tamanho maior. Então, vamos dar aqui. Ok. Já ficou com o farol maior. Aqui, esse Simple CSS, assim como o KPI, também pode ser alterado por CSS. Tá bom? Dá para você deixar o farol maior ainda. Mas eu vou trabalhando aqui com a função padrão por enquanto, tá? Ah, dá para deixar aqui responsivo. Legal. Vamos fazer a parte do farol. Vou aplicar aqui em medidas. A gente vai ter a primeira, que seria o vermelho, certo? Se o Vmin for menor do que 1, for menor do que 2, né? 1.1, ele fica vermelho. Então, aqui no LabelColor, tá vendo? Vamos estar alterando isso aqui. Se, aí a gente coloca a nossa variável. Se o Vmin for menor do que 1.1, então fica vermelho. Ok? Então, aplicar. A gente já tem o nosso vermelho. Vamos fazer aqui o nosso amarelo. Deixa eu tirar o som aqui. Vamos fazer aqui o nosso amarelo. LabelColor. Fazer o Yellow. Ok. E agora a gente vai trazer também o Vmin menor do que, maior, né? Maior igual a 1.1. Isso aqui eu preciso colocar a condição de meio, né? Melhor do que 1.1. E ent menor do que 3. Que a partir de 3, ele fica verde. Ok? Agora a gente vai ter o verde. Aqui o nosso verde, ele é maior que 3. Então, clicar aqui em LabelColor. Vamos colocar aqui. Se ele for maior do que 3. Maior ou igual a 3. Ele vai ficar verde. A gente tira essa segunda condição. Põe aqui o verde. Opa! Red não, né? Santo inglês. A gente põe o green. Se ele for maior ou igual a 3. Aqui ele pintou de amarelo, mas ele não deveria. Deixa eu ver aqui o amarelo. O que eu coloquei de errado. O Vmin, ele tem que ser maior ou igual a 1.1. E menor que 3. Se for nessa condição, ele pinta de amarelo. Vamos dar uma concluída. Vamos ver aqui. Se colocar 1, ele pinta de vermelho. Se colocar 2, ele pinta de amarelo. 3 de verde. Ah tá. É porque aqui precisa de uma condicional ou. Senão ele vai ficar pintado. Esse farolzinho aqui do Multi-Kip-I. Então a gente coloca a nossa condição de ou. Para ele pintar de. Pode ser de black. Pintar de preto. Então vou colocar aqui black. E vou colocar essa condição de ou. Para todos os outros também. Senão ele vai ficar pintadinho lá. Então aqui tira. Aqui a gente vai colocar também a condição de black. E lá no verdinho também a gente vai colocar a condição de black. Aqui no label. Aqui. A gente coloca a condição de black. Ok. Aí tem o farolzinho em Kip-I. Agora sim. Colocar 1. Vermelho. 2. Amarelo. E 3. Verde. Tá bom. E. Bom. O farolzinho em tabela funciona da mesma forma. Tá. Vou estar copiando aqui a bolinha. Vamos clicar aqui na tabela. Incluir. Vamos incluir aqui uma dimensão. O agrupamento. Aqui eu vou dar o roll num. Para contar as linhas. Para vocês verem os números. Então. Roll num. E a gente pode usar isso para. Para ser a medida de cor. Tá bom. Então vamos colocar aqui a bolinha também. Vamos colocar aqui a bolinha. Aplicar. A bolinha. A gente vai centralizar ela. Aqui é alinhamento do texto. Vamos deixar no centro. E. Vamos estar colocando a coloração da bolinha. Na cor do texto. Vamos colocar aqui. Roll num. Que é a função da medida que eu coloquei aqui. For menor do que 1.1. Então. Red. Se não. Aí a gente vai colocar outra medida aqui. Se ele for menor do que 3. É yellow. Se não. É verde. Yellow. Se não. Green. Aí. Volto a fechar um parênteses aqui do if. Vamos dar um aplicar. E está feito aqui o nosso farol. Para. A tabela. Tá certo. Espero que essa dica aí tenha ajudado. Se for dúvida de mais gente aí. De como fazer o farol. Espero que tenha esclarecido aí. Essa parte da coloração das bolinhas. Tá bom. Desejo a todos muito sucesso. Um abraço. E até o próximo vídeo.